O que não faltou na Feira do Empreendedor 2015 foram atrações diferentes para os visitantes. O Cine Sebrae foi uma delas. Fila, ingresso na mão, pipoca. Quem veio ao evento pôde aproveitar uma sessão de cinema diferente. Nossa ideia foi fazer uma atividade lúdica, interativa, onde o empresário pudesse ter a oportunidade de refletir sobre alguns aspectos do dia a dia dele na empresa e sobre os aprendizados, as dificuldades, os desafios enfrentados, sempre tendo em consideração que o filme traz algumas vivências que ele pode aproveitar nesse dia a dia dele. Foram apresentadas sessões com uma seleção de filmes que abordam diferentes aspectos da liderança e do empreendedorismo. A ideia é que desta maneira lições de gerenciamento sejam mais atrativas e didáticas. Eu acredito que tudo aquilo que você assiste você acaba assimilando melhor. Para mim é interessante por causa disso. Eu aprendo muito melhor vendo alguma coisa. Então para mim é por isso que me fez entrar. A sessão começa e o público fica atento. Ao final do filme, um especialista do Sebrae São Paulo conduz um bate-papo sobre os principais temas abordados e explica como levar para a vida real diversas questões apresentadas na telona. É muito mais fácil você aprender vendo alguma situação do que você imaginar uma coisa só e isso acontecer. Eu já assisti esse filme pelo menos umas três vezes e em nenhum momento eu tive essa visão do que eu ouvi aí. Então foi bem produtivo. Outra atração muito visitada foi a carreta da Loja Modelo. A Loja Modelo é fruto de um aprendizado. Todos os programas de varejo do Sebrae nos mostrou, toda essa experiência atendendo varejistas, nos mostrou onde eles têm mais dúvida, onde eles erram mais. E aí nós juntamos todas essas dúvidas numa sequência organizada dentro desse espaço. A carreta é a montagem de um comércio de roupas femininas, mas serve como exemplo para diversos tipos de loja. Grupos de 15 pessoas são guiados dentro da Loja Modelo, onde aprendem em detalhes como montar e gerenciar um comércio. Quando nós entramos numa loja para comprar, você tem uma visão, mas quando você tem interesse em ter algo assim, a sua visão muda e eles vêm enriquecer com coisas que de repente a gente não prestava atenção. Depois da Feira do Empreendedor, a carreta da Loja Modelo continua circulando por diversas cidades do estado, chegando mais perto do empreendedor. Foi ótimo, é uma loja linda, uma loja dos sonhos essa.